Ok, ok, seguimos aqui do Carijó, bailão, bailão mais uma vez, ao lado da minha amiga Rose, de Damas da Noite, participando dos grandes eventos. Boa noite, Rose! Boa noite, Pem-Pem! Agora, você sempre participando, afinal de contas, desse evento também tem a ver com o Luz do Amanhecer? É, a gente hoje veio divulgar a Associação Luz do Amanhecer e agradeceu ao grupo Damas da Noite por estar sempre fazendo a parceria com a Luz do Amanhecer. Bom, Luz do Amanhecer fica onde? Hoje, na rua José Ervais, 165, na subida do cemitério ali no sítio do Vasconcelos. Quem quiser colaborar? É, só nos procurar, né, e o telefone 2255-3280. Tá certo, amiga, mais uma vez, muito obrigada. Bom, Pem-Pem, eu que agradeço e avisar a todos que a gente está em nosso bazar beneficente lá, de segunda a sexta, de 8h30 e 5h da tarde. Tá certo, amiga, sucesso, estamos sempre às horas, viu? Obrigada, Pem-Pem. Valeu, valeu. Foi a Presidente do Luz do Amanhecer, né, participando mais uma vez do programa. Vai dançar, Rose? Um pouco. Tá bom, tá bom, um abraço. E a Rose, Presidente do Luz do Amanhecer, aqui no Passos a Imagens. São Luiz do Amanhecer, aqui no Passos a Imagens. E a Rose, Presidente do Amanhecer, aqui no Passos a Imagens. E a Rose, Presidente do Amanhecer, aqui no Passos a Imagens. Eu disse, foi assim que aconteceu, nossa história de amor, era domingo de sol e calor, eu fui para o clube beber e cantar. E a Rose, Presidente do Amanhecer, aqui no Passos a Imagens. E a Rose, Presidente do Amanhecer, aqui no Passos a Imagens. Ela me perda, depois de tudo, quis me namorar. Passa, me perda. Tempo vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Parará, 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 parará E não voltou pra me fazer sorrir Seguimos aqui do Carijó, bailo organizado por Damas da Noite Bailão, 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 você já sabe a domingueira É aqui no Carijó, eu estou ao lado do presidente, meu amigo Serginho Mais uma vez participando do nosso programa Casa Cheia e um evento de qualidade Boa noite, Serginho Boa noite, Jorge, boa noite, Alex Graças a Deus, Jorge É uma festa muito bonita, né? Muito Eu dei sorte na minha escolha, na minha diretoria Isso aí é a Janete com o seu trabalho maravilhoso Isso aí já mostrou a qualidade dela É importante registrar que ela faz esse evento, acho que três vezes no ano Três vezes no ano e todos os domingos que é a nossa domingueira, né? Ela é Ela é a nossa diretora social Pois é E ela organiza muito bem, inclusive convidando os representantes de outras cidades para participar É isso aí, representando as outras cidades para poder representar, né? E o que que acontece? Quando ela não pode estar aqui no domingo, ela tem que fazer uma visita fora, aí eu tenho que assumir o lugar dela Com certeza Agora, falando nas domingueiras do Carijó, eu gostaria que você falasse dos próximos eventos aí É, nós estamos dia 14, o Baile do Dia das Mães, com o Pretinho Dia 21, João Luiz de Barra do Piraí E dia 28, o Ilha Altaí Maio, sucesso total Maio, sucesso total Eu quero também, Jorge, deixar a calma Nós tivemos aqui ontem também O vice-presidente do Botafogo Vem fazer uma visita ao nosso estádio Ficou encantado com o nosso clube Está falando em fazer uma feijoada Trazer vários jogadores do Botafogo E está pensando também no plano B Quem sabe, né? Vamos aguardar, né? Sucesso mais uma vez Muito obrigado Estamos juntos sempre Sempre mostrando para o teto especulador A domingueira do Carijó É isso aí, Jorge Eu que agradeço mais uma vez A presença de vocês, né? Obrigado Valeu, valeu, valeu Você já sabe, vamos dançar É a domingueira do Carijó Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenada Nas madrugadas vazias O sereno e o violão molhado Eu cantava em suma janela Eu era o seu namorado Eu era o seu namorado Verdade É o meu povo Essa história é importante Eu era o seu namorado A lua do cilado céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar um papo Lá de chorando Eu ia embora Assim voltando esse tempo De poesia Sem dor de outrora A lua do cilado céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltando esse tempo De poesia Sem dor de outrora Com os olhos cheios de amor Com os olhos cheios de amor 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 tão bonito Daqueles de mar Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu acho que é um amor Mas eu não merece Vou cozinhar Até a próxima Vou cozinhar Comот nooit Vão ter Seguimos aqui do Carijó Bailão, bailão, bailão organizado por Olga Janete De Damas da Noite Fábio Orane e a sua banda E mais uma vez, sucesso total Boa noite Janete Isso mesmo, graças a Deus Eu estava com um pouquinho de receio, né? Devido ao tempo Mas graças a Deus, casa cheia Muito bom o baile As pessoas estão muito alegres Você sente a euforia de todos Agora hoje, mais uma vez Vários convidados de outras cidades Vem, vem, vários convidados Vem o pessoal de Petrópolis Que sempre está aqui conosco Anta, Sapucaia, Barra do Piraí Paracambi, Mendes Mendes, não falou, né? Chegou aqui e já está aqui dentro Mendes está aqui também com a gente E mais o pessoal daqui de Arial De Levigas Pariã, Paraíba do Sul também Sempre presente aqui conosco Então o baile está sendo realmente um sucesso E eu aproveito a oportunidade Para dizer o seguinte E do grupo Damas da Noite agora Só em agosto O nosso aniversário Sétimo aniversário Sétimo aniversário já? Já Agosto Dia 27 A música já está contratada Mas eu no momento não vou dizer Porque é surpresa Meu Deus É música Novidade na cidade Nunca esteve aqui Vem pela primeira vez Mas é música boa Agora você sempre É isso que eu ia falar Você sempre trazendo Novidades Música de qualidade Isso Eu gosto de trazer mesmo Porque as pessoas enjoam muito Todos são muito bons Estão ótimos músicos Mas a pessoa aí enjoa Então a gente tem que trazer De vez em quando um diferente Bacana Então o aniversário se Deus quiser No sétimo aniversário Dia 27 De agosto Dia 27 de agosto A música inédita Inédita E as mesas serão vendidas Através do telefone A mesma coisa 2220-2342 Eu já estou com o mapa Porque tem gente Me pedindo já a mesa Eu já estou com o mapa Em casa Já agendando Repete aí o telefone 2220-2342 Liga já Liga já É, liga já Liga já Sucesso Muito obrigado Parabéns A gente está muito feliz Mais uma vez De estar registrando aqui Está certo querida Muito obrigada Obrigada pela presença de vocês Valeu, valeu O Olga Janete e Damas da noite Aqui no Fatos e Imagens Diz, diz Vamos, vamos Sacode aí Come on, everybody Come on, everybody Come on, everybody Everybody Come on And twist again Clap in the next summer Yeah Let twist again Like a deluxe win Come on And twist again Like you live in the next summer Yeah Let twist again Let do that's real Comigo, vai! Rock and rock and rock and rock and roll Again Rock and rock and rock and rock and roll Cala ogiving Cala percento, galera Cala a minigado Cala a minigado Come on And twist again Let do the next summer Yeah Let twist again Like a little that's real Come on And twist again Pra cima comigo vai! Rock and rock and rock and rock and roll again Rock and rock and rock and rock and roll Para bailar la bamba, para bailar la bamba Sem necessito una boca de gacha Una boca de gacha pra mim pra ti Olha arriba, olha arriba Olha arriba, olha arriba Por ti serei, por ti serei, por ti serei Tchoi, não soy marinheiro Soy capitão, soy capitão, soy capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Sem necessito una boca de gacha Una boca de gacha pra mim pra ti Olha arriba, olha arriba Olha arriba, olha arriba Por ti serei, por ti serei, por ti serei Tchoi, não soy marinheiro Tchoi, não soy marinheiro Soy capitão, soy capitão, soy capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Agora segura pra mim Quero ver todo mundo fazer um ar comigo Bamba Vai, Fabinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar as tantas vidas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas assim Cantava rap, edict line, olhei DJ e estendei Amada a vida, a liberdade, mais uma carta sem esperar Nessa guitarra, você parou, fora chamada É com você e vai! Mandado fui ao Betidã, lutar com o Betidão Comigo assim vai! Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou, fazendo a guerra do Betidã Cabelos longos, não usa mais, não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá, a mesma nota Não tem amigos, não tem garotas, só gente morta A caída ao chão, ao seu país, não voltará Pois está morto no Rio e está com Rolling Stones Está com o Betidão No peito, no coração, não há mais duas medalhas e sim Joga pra cima, não há mais! 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 Que bom estar contigo no nosso balão Vamos cantar novamente, cantar alegremente mais uma canção Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu Agora é com você, irmão! Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais... Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom O meu carro é vermelho Dão os beijos pra me pentear Botinha sem meia É só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa Perteza, pertença os dez mais Se você quiser experimentar Eu sei que vai gostar Alô, mulherada! Quando eu apareço, comentário é geral É bom, é o bom demais Ter várias garotas para mim é normal Eu sou bom, é o dele mais Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, ele é o bom Segura aqui pra mim Vem comigo, Jorge Segura pra mim Foi numa festa com um bar livre E na vitória um esquiago A meia-noite, o som de Tony's Dream Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de pé da tua mão A noite inteira passando em segundos O tempo voa mais do que a tensão Fazendo a vida fantástica Um beijo pra você se livrar A minha fantasia O mundo canta aí que eu quero ouvir você cantar Canta, vai! Lembrar você Um sonho, mas não faz mal Eu perguntava de um panadês Vinte anos, almas, o Ioana Vem, lembrar você Um sonho, mas não faz mal Eu perguntava do Ioana 10 Eu perguntava do Ioana 10 Te abraçava do Ioana 10 Lembrar você Um sonho, mas não faz mal Eu perguntava do Ioana 10 Eu perguntava do Ioana 10 E te abraçava do Ioana 10 Lembrar você Um sonho, mas não faz mal Lembrar você Um sonho, mas não faz mal Lembrar você Um sonho, mas não faz mal Valeu, 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 valeu Show!